Salve, salve rapaziada, vamos aqui hoje, sabadão, hoje é dia de pintar as trovãs, chegando aqui no meu escritório aqui, um Cadillac Burger. Corra de Brasil! Hoje é dia de pintar as trovãs, uma van que eu estou fazendo furgão, uma van da Chevrolet, ano 1987, uma que eu comprei, ela é preta com prata, estou pintando ela, vou pintar ela de candy azul, depois fazer umas faixas, vou fazer ela bem estilo Califórnia, anos 70. E vou pintar só os cantos de porta e o teto dela, talvez o teto também, mas tenho que pintar primeiro os cantos de porta e para outro dia pintar o carro por fora. Sempre tem que começar pelos cantos de porta, a hora que chega lá na oficina, vocês vão entender melhor. Mas já deixei tudo aqui separado aqui, vou usar o Oriental Blue Candy, né? Esse azul da House of Colors, da House of Colors, e vamos lá ver o que vai dar, né? Faz tempo que eu não pinto um carro de candy, faz alguns anos, acho que o último que eu pintei deve fazer uns sete, oito anos atrás. Vamos ver como é que está o preparo, né? Eu acho que é bom andar de bicicleta, né? Acho que a gente nunca esquece. Vamos ver o que vai dar, estou ansioso aí para pintar esse carro aí. E já até separei aqui a minha pistola de pintura. Também faz tempo, essa aqui, essa pistola de pintura, eu tenho ela desde quando eu pintei o meu primeiro carro de candy. Muitos anos atrás, muitos, tipo mais de 20 anos atrás. Mas é a mesma. Você vê aqui, ó, ela está até com essa cor aqui, meu vermelho. O último carro que eu pintei, que é uma Caprice 93. Que eu pintei ela de candy, é uma cor meio que cereja. Se não me engano, acho que é White Cherry. É o último carro que eu pintei. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. É Brand Wine, era Brand Wine, se não me engano. Tem ainda um pouquinho do candy aqui. Brand Wine, ó. Brand Wine. Mas vamos lá, vamos lá. Pegar meu macacão de pintura. Um macacãozinho que eu uso sempre para pintar os carros. Está bem quente hoje o dia. Sofri um pouquinho aqui com esse macacão aqui. Vamos lá. Macacão. Uma tinta candy. Pistola de pintura. E é isso aí. Vamos para lá. Beleza? Magrela é o cara, velho. Olha aí, ó. Esse é o Henrique Bezerra. Henrique Garage. É o cara mesmo que faz acontecer. Sempre pintou todos os meus carros. O dia de jogar candy é só nos cantos de porta. Pá, pá. Pá, 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 pá. Tem porta pra caceta, Henrique. Olha isso. Uma, duas, três, quatro. E jogar no teto também, né, Henrique? Deixou no esquema o teto, né? Vamos jogar um candy aqui no teto também. Olha aí. Olha aí que belezinha. A outra Astrovan também já está aí no esquema. Aí. Já fecharam a lateral dela na chapa. Tiraram os vidros. O negócio está caminhando aqui, hein? Está caminhando. Essa aqui ainda... Não sei como é que eu vou fazer. A cor... Ainda estou pensando. Já tudo limpinho, tudo preparado. Dar uma quebradinha de lixo aqui. Pra aderir melhor o... O candy com verniz. Nesse carro não vou jogar metal flake. Nossa purpurina. Vai ser só candy. Candy azul com fundo azul. Vamos aí. Vamos aí. Vamos ver o que vai dar. Depois já vamos jogar o catalisador. Aí depois já jogo na pistola de pintura. E jogo o candy já lá dentro da pistola. Acabou. Deu aí umas 4, 5 horas de trabalho. Dei 3 a 4 de mão. Tudo. Scan de porta. Teto do carro. E finalizei agora com 2 a 3 de mão de verniz puro. Candy azul. Em cima do fundo base azul. Verniz. E está aí, ó. Por hoje acabou. Agora acontece o Henrique. Essa semana... Na hora que secar tudo, ele vai pegar, ele vai montar todas as portas de volta no carro. Vai alinhar. Na verdade ele já alinhou, né? Tem que alinhar antes. Agora é só colocar daquela alinhadinha final, né? Montar tudo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pintar o carro todo. O corpo dele. Pintar todo o corpo do carro. Isso aqui, na verdade, é um azul de fundo. Onde eu joguei o candy azul por cima. Tá? Então esse é o azul. É um azul, uma cor que a gente fez aqui no Brasil. E é isso aí. Bastante trabalho. Bastante dedicação. A pintura candy não é fácil. Pra quem conhece aí, sabe que é uma pintura delicada. Você tem que ter paciência. Senão ela escorre fácil. Ela mancha fácil. E é isso aí. Missão cumprida por hoje. A gente tem aqui a outra Astrovan também. Que também já tá no esquema aí. Já removeu toda a tinta. Deixou na lata. Tirou os vidros laterais. Fechou tudo na lata. Que ela de van tá virando um furgão. Um furgão cargo. Só vai manter os vidros de trás. E é isso aí. Por hoje. Já foi. Muito bonito esse azul. Ó o Henrique aí. Participando de tudo. Pau no gato. Salve rapaz. Chegando aqui mais um dia aqui. Sobre o olhar sanguinário. Tô vigia. Aqui na oficina do Henrique. Henrique Garage. Hoje é dia de jogar candy na Astrovan. Jogar nela por fora. Aí ó. Henrique tá preparando a grade. Essa fita aqui é um azul. Isso aqui é um azul de base. Pra eu dar o candy azul. Isso aqui é uma base só. E hoje é dia de pintar. A Astrovan aqui toda de candy por fora. Hoje é o dia. Hoje a gente vai ver o que vai acontecer com ela. Então esse azul aqui. É só um azul de base só. Uma base. Porque depende da cor que você pinta o candy. O tom que você quer escolher. O tom final do candy. Você dá uma base azul, verde, cinza. É o que for. Vamos lá cara. Vamos lá. Aqui vai. Vai levar umas... Umas três, quatro horas de serviço aqui. Vamos começar pela lateral aqui. E vambora cara. Vamos jogar candy. Nas Trovan. Vambora. Vambora. Agora é a hora de tomar um Gatorade aqui. Tomar um Gatoradezinho aqui. Dar um intervalo aqui. Mas ó. Se liga só. Pra vocês entenderem. Sem querer. Eu peguei esse Gatorade pra tomar. Pra vocês entenderem que é uma tinta semi-translúcida. Um candy. Ela é mais ou menos isso aqui ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver. Deixa eu puxar aqui. Tá vendo isso aqui ó. Esse Gatorade. E parece um candy. Parece uma pintura candy ó. É isso que acontece com a pintura. A tinta é semi-translúcida. Ela com sol. Ela se destaca mais. Você vai vendo o fundo da tinta. Então mais ou menos esse rolê cara. Quando a gente pinta o carro é a mesma coisa cara. É que esse carro tá aqui na sombra. Mas se eu colocar esse carro no sol agora. Essa tinta vai explodir. Ela vai realçar demais. Esse carro aqui eu não usei purpurina. Não usei os metal flake. Eu não quis. Eu quis só o candy. Mas se tivesse candy. Antes de eu jogar o candy azul. Eu ia jogar as purpurina com verniz. E depois ia vir com o candy azul. Então quando você põe o carro no sol. Vai explodir. Aquelas purpurina que tá embaixo do candy azul. Ela ia explodir. Então isso aqui é uma tinta semi-translúcida. É igual a tinta vitral. Tinta vitral que pinta os vidros de igreja. Que ela é semi-translúcida. É a mesma pegada cara. Então isso aqui tem que ter calma pra pintar cara. Tem que ter calma porque pra manchar. Se você começar já manchando já era. Você pode parar tudo. Nem termina. Pode parar. Começar do zero. Dar fundo pelo de novo. Dar o fundo azul de novo. Já era. Você perde todo o trabalho. Tem que ter calma. Tem duas demões de candy na Astrovan. Duas demões de candy. Não. Já tá começando a pegar forma já. E agora o que eu vou fazer. Esperar dar mais uns 20 minutos aqui. Dar uma secadinha aqui no verniz. No candy. E aí depois eu vou entrar na terceira demão. Acabou. Terminamos aqui. Olha aí ó. Coisa linda. Pintado de candy. Agora o que eu vou fazer. Vou entrar com uma mão de verniz. Que depois o parceiro Adriano. Vai vir fazer umas faixas aqui na lateral dela. Vai fazer umas faixas. Laranja, amarelo, vermelho. E tal. Depois aqui sobe a faixa. Aqui vamos manter uma janelinha Bump. De acrílico laranja. E tá aí. A Astrovan vai ser estilo Bug Van. Dos anos 70. Califórnia. Esse azul de candy. Muito foda. Já era rapaziada. É isso aí. Depois de quatro, cinco horas aí de trabalho. Dedicação. Paciência. Tá pintadinha a Astrovan. Agora é só esperar o parceiro Adriano vir na semana. Vou dar uma demãozinha de verniz puro aqui. Depois ele dá uma quebradinha de lixa. Vem com as faixas. Laranja, amarelo, vermelho. Pá, 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 pá. Aqui sobe a faixa. Termina ali. Depois a gente mete umas rodinhas old school. Tá com o sun visor aqui. O sombreiro. E é isso aí. Salve, salve rapaziada. Tamo aqui mais um dia. Sobre o olhar sanguinário. Pô, beijia. Hoje é dia de ir lá pra oficina do Henrique. Do Henrique Garage. Vamos lá fazer as faixas da Astrovan. Já contatei o parceiro, o Adriano. Da Shadow Fine Pants. Vamos lá fazer umas faixinhas nela. Chegando aqui no Cadillac Clorby aqui. Pra pegar essa nova aquisição aqui. Olha aí que joinha rara. Uma Towner, picape. Ano 95. Imagina já que a gente vai fazer com ela, né? Vamos dar uma pimpada nela. Uma customizada. O bagulho é pequeno aqui dentro. Dessa Townerzinha aqui, velho. Isso é louco. Cachoeira apertada, velho. Olha isso. Estamos chegando aqui no Henrique aqui. Finalizar Astrovan. Fazer a pintura nas faixas. Vamos que vamos. Abadão. Abadão. Grande estilo. Aí, ó. Henrique já deu uma... Uma quebradinha de lixa nela na moral. Nela inteira. Parceira Adriana tá chegando aí. E aí. Olha que beleza. Monstro, monstro. Vai ficar Astrovan. Ó, Henrique. Ó o Henrique Garage aí, ó. A próxima. A próxima vai ser essa aqui, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Chegou a Adriana agora aí. Em grande estilo. Vai fazer as faixas aqui pra gente na Astrovan. Olha lá. Já tá começando só a marcar pra ver mais ou menos se é isso. A gente tem uma noção como vai ser as faixas. O que acontece? Primeira faixa vai ser mais estreita. Segunda um pouco mais larga. E a terceira mais larga ainda. Esse aqui é o Adriano da Sharon Fine Pants. Parceiro aqui da Zona Leste também. Tá aqui perto da gente aqui. Perto da Salim Paramaluf. Ele, ele... Fala um pouco dos teus trampos aí. É, eu faço aerografia. Eu faço trabalho personalizado. Em moto, capacete, carros, né? Especiais. Fala os capacetes da Joy King, né? Faz uma galera terceirizou bastante trabalho personalizado. Explica um pouco dos capacetes da Joy King que você faz. É, os capacetes. Ele faz um capacete retrô, né? Os anos 70. Tá. E a gente faz old school, flake, aerografia. E qual é o conceito? Qual é o conceito desses capacetes? É pra rapaziada que não conhece a marca aí? É, então. Os anos 70 mesmo. A galera que gosta, né? Daquelas... Aquelas pinturas antigas, né? Mais old school, né? Mais old school total. A gente tá sempre atendendo a cada cliente, né? Cada gosto, né? Entendi. É uma ideia. Entendi. Como aqui, né? Como aqui. Você vai atender o gosto do cliente aqui, né? Sim, sim. E aqui é a faixa vermelha, laranja e amarela, né? Isso. Começa maior. Isso. Faz a corvinha afinando. Tá. E aí, o que você vai fazer primeiro? Vai primeiro pintar uma base branca. É, porque as cores não pegam no azul direto, né? Tá. Você põe papelar. Sim. Fazer ela toda branca. Tá. E depois fazer os tons, né? Cada um, cada um, cada um. Tá. E aí, quando tirar, vai ficar incrível com esse azul aí. Sim, sim, sim. Vai, vai, vai. É uma explosão de cores, né? Vai causar isso. Vai, vai causar isso aí. Vai ficar interessante. Então, fechou, Adriano. Vamos lá, vamos lá, então. Vamos ver no resultado aí, passo a passo. A gente vai dar um intervalinho. Pedimos uns hambúrguer do Cadillac Burger. Rapaziada, ela tá com fome, precisa se alimentar bem. Vamos lá. Comer aqui agora um BLT. Bacon, lettuce e tomato. Alface, tomate e bacon. E hamburgão, olha lá. Ó. Olha isso. Olha isso. Vamos comer, vamos comer. Aí, ó. Rapaziada, já tá mandando pra dentro aí, ó. A carne é o ponto. Opa, vamos que vamos. O tempo tá mudando, só não pode chover. Senão vai azedar o frango. Passando um desengraxante. Vamos lá, Adriano. Mostra aí as fitas que você trouxe. Mostra a fitas que você me pediu, né? As referências, né? O amarelo. Amarelo. Certo. Poliéster, né? Ah, a tita é poliéster. Poliéster. Tá. Laranja. Laranja. O laranja é mais avermelhado. Vermelhão. Vai dar uns três tons, né? Mas aí a ideia é o que que é? Você vai também, se quiser, você vai dar uma misturada aí também pra mudar um pouco o tom. Posso deixar mais pastel, né? O amarelo. Tá. Deixar mais clarinho o laranja. Aí você que manda. Entendi, entendi. Isso é a base dela. Aí você que vai escolher. A gente consegue distanciar um pouco mais esse... É porque no vídeo não dá pra ver direito. Sim, sim. Tá muito próximo o vermelho do laranja. Consegue, sim. Consegue distanciar um pouco. Coloca o amarelo no laranja. Ah, amarelo no laranja. Legal, legal. Ele vai ficar mais clarinho, né? Vamos ver aqui. Vamos mexer. Olha o laranjão bonito. É bonito mesmo, hein? Show de bola, cara. Deixa eu limpar agora pra te fazer no vermelho. Tá bom, tá bom. Vambora, vambora. Vamos pintar. Vamos pintar as trovãs. Vamos logo, porra. Curiosidade tá grande. O Adriano já tá na terceira de mão do branco. Começa a entrar mais carregado. Já começa a fechar mais branco. Então o que ele vai fazer? Vai dar o fundo todo branco. Pra poder jogar as cores por cima. Mas ele vai terminar de filetar agora por dentro. Onde vai ter a divisão das cores. Vermelho, amarelo e laranja. Ó, Adriano. Cadê o presente que você falou que ia me trazer, velho? Cadê o presente que falou que ia fazer pra mim, pá? Porra, mano. Aí sim, hein, velho? Ó, presente mesmo? Presente, pô. Maraca, velho. Da hora, mano. Olha só, mano. Tá aqui de raro. Porra, mano. Obrigado mesmo, hein, velho. Valeu, valeu, mano. E ó, presente aqui, ó, camarada aqui, ó, Adriano aqui, fazendo uma preza aqui pra nós. Vida real, aí. Metei lá no escritório, lá. Legal, cara. Legal, legal. Como é que você fez aí? Fala, explica aí. Ah, então, fiz um trabalho meu de spool, né? Um trabalho de renda. Lembra alguns detalhes do Ohio, mas fiz mais um ano 70 mesmo, né? Um candy, um silver mini flake. Embaixo a base é flake prata. Legal. Engenharia de dourado. Legal, legal. Com os tons alaranjados. Legal, legal. Da hora aí, ó. Tá vendo o presentão aí do parça aí, ó? Um sol chato, ó. Obrigado, cara. Valeu, meu irmão. É que tá sem sol, mano. É que bateu o sol aí, só estrala, velho. Estrala mesmo. Legal mesmo, mano. Sem palavras, hein? Da hora, Datá. Valeu. Ó. Da hora, rapaziada. Valeu, mano. Aí, ó. É o mestre que tá fazendo as trovãs também, ó. Vai vendo, vai vendo, ó. Vamos lá, agora entrar com a faixa vermelha. Já tá escurecendo. Vambora, Adriano. E aí, o que tá acontecendo aí? Deu uma clareada no laranja. Ah, você já clareou? Já clareou? Já, já clarei esse daqui. Já jogou um branco? Já, um amarelo, ó. Tá. Tá vendo, ó? Tá, tá. Esse é o que veio, ó. Ó. Ah, esse é o laranja que veio. Agora, ó. É, clareou bem. Clareou bem, é. Clareou bem, tá bom. Sabadão. Tamo aqui ainda, hein? Falta, falta mais um. Uma horinha de serviço. Falta, fácil. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha aí, ó. O detalhezinho aqui, ó. Pá. Entendeu? Meia-noite. Vamos entrar com a última mão de verniz puro. E aí, acabou. Salve. Quase uma da manhã. Acabamos agora aqui a pintura, o verniz puro. O Adriano veio aqui fazer as faixas. Aí, demos agora quatro, cinco demô de verniz puro. Olha isso aí, ó. E aí, rapaziada, curtiram aí. É isso aí. Fazendo aqui, o que que é? Um furgão, estilo anos 70. Estilo Califórnia. Depois, quando o verniz secar bem. Dar uma boa lixada. Polir. Montar as rodas. Fazer uma tapeçaria. Aqui na lateral vai umas... Umas janelinhas de acrílico dos anos 60. Bubi, que sai pra fora. Missão cumprida. Agora vamos... Vamos arrumar as coisas aqui. Limpar a pistola. Organizar tudo. E vamos embora, porque... Já é quase uma da manhã. A noite caiu. Deu uma garoada. Mas tá tudo certo. Nunu pegou o garoa ali no verniz, ainda bem. E é isso aí. Fechou. Valeu.